Fala, galera concurseira, vestibulando estudantes de matemática em geral. Hoje o papo é esse daqui, olha só, questãozinha que caiu no concurso para a PM do Estado de São Paulo envolvendo interpretação e algumas cositas a mais. Então gostaria que você, Paulo, usasse esse vídeo e tentasse resolver ele agora. Ah, peraí, 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 não pausou, né? Não pausou, tanto é que você está nessa página agora comigo, nessa parte aqui do vídeo. Você não tentou resolver, então mais uma chance, agora pausa aqui, tente resolver, agora sim. Tenho certeza que você resolveu, seja bem-vindo, eu sou o Professor Rafa Jesus aqui do Tá Lembrando. Se você não está inscrito no meu canal, inscreva-se já para receber nossas notificações. E vamos que vamos, antes de mais nada, vou resolver esse exercício de dois modos. E o segundo modo é muito mais fácil. Ah, então já vou lá para o final, não vai não, porque aí que está besteira. Aí você fica aprendendo só o jeito mais fácil, o macetinho, que não serve sempre. Aí você quer um exercício melhor elaborado e você não aprende a fazer. Vamos aqui, vamos lá. Como todo exercício de interpretação, o que eu vou pedir para vocês, tá? Eu vou pedir para vocês tenham calma, que vocês aprendam a ler. E é o seguinte, aqui eu já vou cantar a bola. Vou cantar a seguinte bola. Tem aluno que vai falar assim, professor, demora demais, demora demais, invista o seu tempo. Se você treinar do modo como eu falo, você vai ter sucesso, tá? Professor Rafa Jesus, Jesus, então segue Jesus. Vamos lá, galera. Pessoas, trocando de tinta aqui, pegar uma tinta azul, o cara falou o seguinte para a gente. Em um depósito, há um determinado número de caixas que deverão ser empilhadas, de modo que cada pilha tenha o mesmo número de caixas. Gente, tem um spoiler maravilhoso aqui. Tem um spoiler. Que spoiler? Nós vamos pegar essas caixas e dividir. Eu morri aqui. E dividir em pilhas, tudo bem? Então, divisão é muito importante. Legal. Divisão, lembrou isso aqui, ó. Lembrou isso aqui. Ah, o método da chave. Então, eu vou ter um número de caixas e vou dividir em pilhas e vai dar um certo número de caixas em cada pilha. Fechou? Legal. Na realização da tarefa, foi constatado que se cada pilha tiver cinco caixas, ou seis caixas, ou oito caixas, sempre restarão duas caixas fora das pilhas. Então, para tudo. Olha só. Se eu fizer a divisão e colocar cinco caixas em cada pilha, então eu pego o número de caixas, divido em grupos com cinco, vai dar um certo número de pilhas, que eu vou chamar de N1 e vai sobrar duas, vão sobrar duas caixas. Só que da mesma forma, se eu pegar o número de caixas, que vai ser sempre N, dividir agora por seis, então eu estou colocando seis caixas em cada pilha, vai dar um certo número de pilhas, mas também vão sobrar duas caixas. Que legal, hein? E se eu pegar agora o número de caixas e dividir em grupinhos com oito caixas cada uma, vai dar um certo número de pilhas, que eu não sei, só que vão sobrar duas caixas. Qual é a grande sacada aqui? Fiquem atentos. Olha só. Gente, N foi divisível por cinco? Você deve estar falando. Não. E eu vou perguntar por que não foi? Professor, porque sobraram duas caixas. Perfeito. Gente, N foi divisível por seis? Professor, não. Por quê? Porque sobraram duas caixas. N foi divisível por oito? Também não, professor. Por quê? Porque sobraram duas caixas. Eu quero ver se você agora está me acompanhando. Vamos dar uma dividida aqui bonitinha. Pensa comigo. N não foi divisível por cinco, só que N menos dois é divisível por cinco? Nossa, professor, sim. Se eu pegasse essas duas caixas que estavam sobrando e tivesse jogado elas fora, a divisão teria sido perfeita. Legal, aguenta aí. Só que se eu pegar as N caixas e jogar as duas fora aqui, também seria divisível por seis? Ah, não. Eu estou entendendo, professor. Onde você quer chegar? E N menos dois também é divisível por oito. Mas peraí, se N menos dois é divisível por cinco, eu posso falar que N menos dois é múltiplo de seis. Eu posso falar que N menos dois também é múltiplo de oito. Mas agora espera, se N menos dois é múltiplo de todo mundo, N menos dois não vai ser um múltiplo como se em profissão... Nossa, agora olha que lindo. E calma, não vai embora não. Vai ter um jeito muito mais fácil, mas muito mais fácil. Segura aí. O menor número de caixas... Ah, eu estou procurando o menor. O que eu sei de menor múltiplo comum? Você sabe alguma coisa de mínimo múltiplo comum? Ah, o mínimo múltiplo comum entre cinco, seis e oito vai ser o que a gente está procurando, galera. Olha só que bonito, que lindo. Professor, só isso, só. Então agora nós vamos calcular o mínimo múltiplo comum de cinco, seis e oito, tá bom? Se você tem alguma dificuldade para calcular o mínimo múltiplo comum, eu vou te pedir para que você confira um vídeo que está passando por aqui, tá? Lá na minha playlist de matemática básica, um vídeo de MMC fantástico. Não perde isso. Então está aqui, eu vou pelo método de decomposição simultânea. Então, primeiro eu vou pegar o dois, que é o número primo. Seis dividido por dois dá três. Oito por dois dá quatro. Ainda tem um número par. Dá para manter o dois. Quatro por dois dá dois. Cinco, três e um. O próximo número primo é três. Cinco permanece. Três por três costuma dar um. E agora cinco. Muito, muito bom. Agora vocês já sabem. Nós vamos multiplicar tudo isso. Dois vezes dois vezes dois é dois ao cubo. Vezes três, vezes cinco. Dois ao cubo é oito. Três vezes cinco é quinze. E oito vezes quinze é cento e vinte. Agora, cuidado. Olha como esse cara tinha a mãe na pão. Turma, vocês percebam que a gente tem o cento e vinte aqui na alternativa C, né? Piscando para você. Então, você que é concurseiro, para tudo agora. Preciso te dar uma dica. Aqui no meu canal eu trabalho muito com isso, tá? Quando você acha que terminou, você volta para o enunciado. Fechado? Maravilha? Isso é muito importante. Então, voltando aqui, ó. Vamos voltar para o enunciado. Eu estou querendo encontrar o quê? O menor número de caixas. Número de caixas era N. Mas nós achamos aqui o N menos dois. É o N menos dois, que é múltiplo de cinco, seis e oito. Então, eu vou falar que N menos dois é cento e vinte. Portanto, o meu N é cento e vinte e dois. Maravilha? Corre para o abraço. Alternativa D de dado. Não vai embora não. Segura aí. Eu sei que você quer ir embora correndo, né? A galera gosta de vazar do vídeo. Então, antes de ver um modo muito mais simples, se você pelo menos entendeu um pouco, já deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. E se não entendeu, fica tranquilo. Vem comigo que agora é a hora de você entender de um modo bem mais prático. Gente, hoje eu estou meio trocando as palavras, né? Vocês perceberam? Galera, espero que vocês me acompanhem lá no Instagram. No arrobinha está lembrando, certo? Tem minha fanpage lá no Facebook também. Espero que numa altura dessas, você já tenha deixado o seu like, tenha se inscrito e ativado o sininho. Muito, muito bom. Vamos lá então. Professor, troca de lousa aí. Troca. Vamos ver para cá. Oh, que beleza. Sumiu o enunciado. Então, volta essa lousa aqui. Volta essa lousa. Sem enunciado não dá. Quero com o enunciado. Olha só como eu faria esse exercício rapidamente. Oh, apagando aqui. A gente, às vezes, fala o seguinte para vocês, alunos. Olha, não compensa fazer pelas alternativas. Só que isso no estudo, certo? No dia da prova, se você perceber que tem uma chance de você fazer pelas alternativas, pode ser que você economize muito tempo. Você que é concurseiro sabe do que eu estou falando, né? Então, vamos que vamos. Olha só que legal. Eu vou ler de novo. Em um depósito há um determinado número de caixas que deverão ser empilhadas, de modo que cada pilha tenha o mesmo número de caixas. Até que beleza. Na realização da tarefa, foi constatado que se cada pilha tiver 5 caixas, ou 6 caixas, ou 8 caixas, sempre restarão 2 caixas. Nesse momento, a gente pensou em divisão. Então, se eu dividir por 5, vai sobrar 2. Se eu dividir por 6, vai sobrar 2. Se eu dividir por 8, também vai sobrar 2. Então, eu tenho um certo número de caixas, que se eu for agrupando em pilhas de 5, de 6 ou de 8, sempre vão sobrar 2. E ele me perguntou qual é o menor número de caixas que deverão ser empilhadas nesse depósito. Gente, olha o que eu faria nesse exercício. Vamos pegar o exemplo aqui do 5. A gente não sabe que se dividir por 5, tem que sobrar 2. Sim ou não? Então, se eu pegar aqui a alternativa A, 124, e dividir por 5, 2 vezes 5 dá 10, sobra 2. 4 vezes 5 dá 20, sobra 4. Podia ter sobrado 4? Não, tinha que ter sobrado 2. Então, esse aqui está errado. Falso. Não poderá ser. Acabou. A alternativa A já era. Agora, 126 dividido por 5, 2 vezes 5 dá 10, sobra 2, abaixo 6. 5 vezes 5 dá 25, sobra 1. Podia ter sobrado 1? Não, tinha que ter sobrado 2. Então, já era. Agora, vamos lá. Se eu pegar 120 e dividir por 5, 2 vezes 5 dá 10, sobra 2. 4 vezes 5 dá 20, sobra nada. Tinha que ter sobrado 2. Então, 120 já era. Gente, 122. Se eu dividir por 5, 2 vezes 5 dá 10, sobra 2. 22 por 5 dá 4, 4 vezes 5, 20, sobra 2. Opa, esse aqui pode. 118. Se eu pegar 118 agora e dividir por 5, 2 vezes 5 dá 10, sobra 1. 3 vezes 5, 15, sobra 3. Também não dá. Você percebeu que dividindo eu matava o problema rapidamente? Agora, pera, não vá embora que eu vou fazer de outro modo. Eu vou fazer de outro modo. Eu tenho certeza que alguns de vocês devem ter feito por esse outro modo. Então, você como curseiro tem que ficar atento a isso. Se você perceber que por divisões, somas, usando as alternativas, dá para você matar, faça rapidinho. Mas, para isso, você tem que ser rápido em conta. Tem que dominar o básico. É isso que eu sempre falo aqui no meu canal. A galera fica estudando umas coisas complicadas e eu pergunto. Você é bom em continha? Ah, eu sou meio lerdinho. Então, para. Larga a mão de estudar coisa complicada e vai fazer conta. Vai fazer ser rápido, ágil em contas. Tudo bem? Vamos voltar? Será que eu me exaltei, galera? Vamos nessa. Voltando aqui. Não fiquem bravos, tá? Vou apagar aqui de novo. Enquanto isso, a gente bate um papo. Gente, espero que você já tenha se inscrito no canal. É um prazer ter vocês aqui. E, por favor, deixem nos comentários. Eu estou começando agora a fazer esses vídeos para concursos. Eu quero saber tanto a resposta de alunos aí, tá? Alunos que não sejam concurseiros, alunos vestibulandos. Que, às vezes, podem falar assim. Ah, Rafa, eu não gosto, tá? Eu quero que você faça para vestibular apenas. Ou se você entende que isso aqui também é questão de vestibular. MMC. Vamos lá, galera. Let's go. Eu vou colocar aqui bonitinho. 124 era a primeira alternativa, 126 era a segunda, 120 era a terceira, 122 é a quarta e 118. Olha que legal. Olha que legal. Pensa comigo. Nós íamos fazer, então, 124 dividido por 5. Agora, para para lembrar o negócio. Indivisibilidade por 5, para ser divisível, deve terminar em 0 ou 5, certo? Muito bem. Então, batendo o olho aqui de cabeça, eu saberia que 120 é divisível. O próximo é 125 e o próximo é 130. Perfeito? Então, pensa comigo. Olha só que legal. Olha que eu estou aqui com... Vou trocar de caneta até. Olha que eu estou com 124. É óbvio, meus amigos, que vão sobrar 4 unidades. Porque se 120 é divisível, vão sobrar 4. Brrrr. Agora, olha só. 126. Se 125 é divisível, aqui está sobrando 1. E a gente sabe que tinha que sobrar 2. Percebeu que eu eliminei rapidinho? 120 é divisível. Não ia sobrar nada. 122 passou 2 de 120. Então, sobrariam 2. Pode ser essa. 118. Você sabe que 115 seria divisível. Então, estão sobrando 3. Não pode ser. Gente, acabou. Acabou. Vocês perceberam a velocidade desses dois últimos modos? Então, primeiro, vou até abrir a tela aqui. Eu estou falando para você, para de estudar MMC. Não. Mas estou te mostrando que tem exercícios que você pode usar as alternativas. Espero que você tenha gostado. Você tenha corrido lá no Instagram, se inscrever lá, me seguir por lá. Tá bom? E tenha se inscrito aqui no canal. E não esquece do joinha, tá? E se você participa de canais, de grupos, Facebook, WhatsApp, de concurseiros e está gostando desse conteúdo, divulga para a galera. Quanto mais pessoas receber com esse conteúdo, mais pessoas aí serão ajudadas. Fechou? Eu sou o professor João Rafa Jesus e agora tem uma tela final indicando mais dois vídeos para você. Grande abraço. Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então, aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito. E se você lembrou, tá lembrando? Tchau, tchau.